Você matou ele? Não. Pra onde ele foi? Ah, meu Deus, tô em perigo, tô em perigo. Eu tô em perigo, mamãe, socorro, socorro, eu tô em perigo. Vem logo perto de mim. Não, não. Vai morrer nós dois. Vai não, eu tô dentro da caverna, dois por dois, vem. Eu tô indo bora dessa caverna. Falou, caverna, falou. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou bora daqui dessa cidade. Ah, por que, mamãe? Ah, por que eu vou bora. Mas por que? Porque eu descobri que tem outro pote de maionese precisando de mim. Um pote onde as pessoas não são ingratas. A Neia tá chateada. E porque eu ganhei a votação com 7.700 votos. E a Neia só tem 3.800. Você roubou. Mas, amor, não foi só. Ah, pensa que eu não sei. Não, não valeu, sabe por que não valeu? Porque você ficou falando merda de mim em vez de fazer a sua própria eleição, tá bom? Em vez de falar o que você ia fazer, você ficou falando mal de mim. Isso não se faz. Pera aí. Isso não se faz. Isso é feio. Isso é podre, tá bom? Isso que você fez é podre. Ó, vamos começar aqui então a nossa eleição já com bolsa pãozinho. Você tem direito a... Eu não quero ser um pãozinho. Eu não quero ser um pãozinho. Inclusive da apresentação que eu fiz, né? Nossa. Nossa, como você é bonzinho. Tá, amor, deixa eu falar pra você. Eu não quero falar com você. Deixa eu falar. Um famigo. Um famigo. Eu quero falar que eu também tô triste. Um famigo. Por quê? Porque o... A gente teve quase 11 mil... É... Votos? Votos. Ao total. No total. Contando com o meu e os seus. Sabe quantos likes teve o vídeo? Quantos? Só 4 mil. Essas pessoas tão esquecendo de dar like. O pessoal prefere clicar no link. Eles preferem clicar no link e clicar no voto do que dar like no vídeo. Clicar no voto do que dar um likezinha. Triste com isso, mamãe. Ah, não. Tá pestando, hein, Lucas. Fico triste. Mas, amor, vamos deixar as tristezas pra lá. Agora eu que mando a situação aqui, então eu vou mandar. Vem, amor. Nosso objetivo hoje vai ser ficar full ferro. Porque nós vamos para o Nether matar todas as pessoas que mataram. Olha o tipo de pessoa que vocês elegeram. Full ferro. Full ferro. Que que é isso? Peitoral de ferro. Parece um palavrão. Full ferro. Como assim? O que você tá rindo? De você. Tá, vem aqui logo. Eu tô fazendo a casinha do gomelo. Que casinha de quem? Vou ter que repetir? A casinha do gomelo. A senhora... Ou... Primeira dama. Que? Respeite o prefeito. Não precisa ser escravo. Sou um membro da cidade. Só isso. Ah, eu vou embora sozinho. Tchau. Tchau, prefeito. Isso aqui é como se fosse um domo, tá bom? Se você não me obedece, a cidade fica loucura. As outras pessoas... Esse prefeito aí é bunda mole. O que as outras pessoas vão pensar? O que as outras pessoas vão pensar? Isso que eles vão pensar. O que esse prefeito é bunda mole. Aí ninguém vai me obedecer. Você lembra quais as medidas pra poder ter um gomelão? Lembra. Qual? É, Amy. Lucas. Ah, vai. Você riu. Não ri, não? Riu sim. Eu vi seu sorriso. Ah, por isso. Você riu? Ai. O meu. Outra coisa, a gente tá sem câmera, porque hoje foi o dia cansativo, nós gravamos bilhões de vídeos e a gente tá com carinha de sono, peidou. Estamos com carinha de quem deveria estar dormindo. É. Dois zumbis. Zumbi mafim. Poderia estar dormindo, comendo, jogando, mas estou aqui gravando o vídeo. Porque estou com dor de garganta e ninguém me dá chá nessa casa aqui, ó. Só faço ser maltratada, só. Vai ser maltratada mesmo, vai. Não tá me tratando direito. E se você chama ser maltratada? O que você tá fazendo, mãe? O que você tá fazendo, só pra eu saber? Eu tô aqui procurando ferro. Lucas Rick. A gente já pegou todo o ferro. Você mostrou a ponte que eu fiz aqui, ó. O governo antigo fez? Eu mostrei. O governo antigo não, porque você já foi no meu governo já. É, mas foi eu que fiz, né? Não interessa, tá no meu governo. Eu que tive a iniciativa, né, senhor prefeito? Tá no meu governo ou é meu? Senhor prefeito de Araque. A senhora me respeite. Ah, eu te respeito. Eu nem sei onde você tá, eu tô vendo um monte de burro de aranha. Se você não tomaria cuidado. Não tô nas aranhas, não. As aranhas estão assuntas. Agora ficou meio mais fácil atravessar o mapa, né? Aham. De nada. Senhor prefeito. O arqueiro bate no esqueleto, quer dizer, o zumbi bate. Nossa, aquele bate no esqueleto. A velha é a aranha, aranha na mosca, a mosca não. A filha da mãe. Ah não, coxinha, coxinha, coxinha. Coxinha. Você vai morrer. Ei, meu amor. E posso só saber aonde foi? E você ainda cavou aqui, né? Pra descer lá pra baixo. Nunca vi, não. Ué, não tinha esse buraco aqui quando eu fiz? Eu torci com a senhora, viu? A senhora não seguiu minha calma. Ah, o senhor... Meu Deus. Nasceu, cresceu uma árvore na minha cara. Eu andando aqui. É, eu tinha que ter morrido. Eu dei de cara na árvore. Dei de cara na árvore. Qual ia morrer? Porque você não seguiu minha calma e não foi me ajudar a ficar full ferro. Agora eu perdi um peitoral de ferro. Eu nem sei onde você tá. Porque você não me segue. Se a senhora vai me seguir agora? Pra gente buscar meu peitoral de volta? Hum, talvez. Por favor. Se você for bonzinho. Vem comigo. Cadê você, mãe? Tô aqui, ó. Sai daí desse buraco logo. Que buraco? Não tem buraco nenhum. Onde a senhora tá? Na minha ponte. Ah, podia ter falado que você tava na nossa ponte. O nome dessa ponte aqui é Nenha. Ponte Nenha. É. Em minha homenagem. Eu faço com você, ó. Ponte Nenha Tins. Vem aqui. Desce a ponte Nenha Tins. Depois você vai pela tripadeira Tins. Tem espalho de coisinha lá dentro, mamãe. Aí, valeu, esqueleto. É nóis. Deu lixo. Agora não tem nem mais trocha. Agora desce aqui, ó. Tem nem mais trocha. Aí eu morri aqui, ó. Ah, meu Deus. Mori. Ah, onde você tá? Quer a minha rubi pestada? Não. Só quero pegar a minha de volta. Pra você não me... A minha de volta tá ali, ó. Ah, meu Deus. Eu vou morrer só de ficar aqui em cima. Esses aqui são muito chatas. Você tem um arco, Mori? Para de me focar. Não. Ah, meu Deus do céu. Eu quero cair aqui embaixo. Ai. Uh, não tomei dano. Uhul. Põe a minha peitoral de volta. Pode vir. Ai, meu Deus. Mori, socorro. O que foi? Olha pro chão. Eu tô olhando pro chão. Olha pro chão. Tô olhando pro chão. Você quer que tá não? Isso aí eu já vi. Essa meia daí que deu ruim eu já vi. Cadê minhas tochas? Ih, não peguei minhas tochas. Tem um machado aqui, ó. Não precisa de machado não. Machado de pedra. Você quer minhas tochas? Pera. Aí, peguei minhas tochas de volta. Por que que você anda com todas as canas de açúcar dentro da mochila? Só pra saber. Tava com todas não, que eu tava replantando. Hum, sei, sei, sei. Tá bom, mori. Tá tudo em ordem. Onde vai sair daqui agora? Com blocos. Vai, blocos. Ai, pispa. Meu Deus. Destrói essa aqui. Destrói logo, destrói. Mais um. Uhul. Uou. Mor. Que? Tem que ele pê-lo lá em cima. Cuidado. Ah, não. Você olhou pra ele? Entra aqui, entra aqui. Olhei não. Pelo menos eu acho que não. Eu olhei pra cima. Se ele encarou, se foi pra... Ah, mas você tá dando esse pau infinito, esses negócios aqui. Deixa eu dominar esses trecos aqui. Que negócio? Eu não tô vendo negócio nenhum. Que negócio que é? Eu sou negócio não. Não sou negócio não. A gente precisa de ferro, mamãe. Imagina quantos ferros a gente já jogou no lixo, né? Por que? Ah, de tanto que a gente perdeu, morreu e... Ah, é, né? Explodiu, né? Por que você tá vindo no meu buraco? Explodiu, né, mamãe? Explodiu o ouro dos outros, né? Explodiu. Mas fez boom, te calaca. Né, senhor governo? A senhora tem que parar de acabar comigo, viu? Fiz esse tretaco. Ah, a gente vai ter que matar esses caras aqui. Mata que cara? Esses. Por que tem uma aranha aqui? Vem a aranha, vem a aranha. Aranha já rujarro. Amor, o clipe, 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 clipe. Eu não tô preocupado com o clipe. Aranha, aranha, tá de você? Meu Deus, meu Deus do céu. Meu Deus. Não, 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 não. Tá trolando. Ah, não. Esse aqui ele tá trolando. Eu vou lá, vou matar ele. Amor. Fiz ele me errar. Lixo, lixo. 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 Fica me gancando. Tem alguma coisa ali em cima do gomelo. É um esqueleto. Ai, meu Deus, ele me viu. Vou quebrar o pé aqui, ó. Debaixo dele aqui. Ele vai cair... Ah, na porrada. Safado. Amor, e aí? Aqui na aranha, hein? Ah, não deixa escuras coisas, amor. Ai, foi sem querer. Pega uma tocha atrás de você. Opa, achei coisa, achei coisa, achei coisa. O que você quer uma danja? Tem uma aranha aqui, ó. Ai. Nossa, ainda bem que eu vi ela primeiro que você. Ali tem redstone. Ah, pra que eu coloquei redstone? Pra fazer uma bússola. Opa, amor. O que? Mais um spawn destruído. Aê, dois, hein? Dois. Foi dois nesse vídeo aqui, hein? O vídeo aqui, tá vendo? Progredindo com seu prefeito novo. Absurdo, absurdo. Aqui, ó. Peguei aqui redstone pra fazer uma bússola. Eu peguei ferros. Pra que eu cheguei naquele bússola? Tá na missão, criatura. Ah, verdade, verdade. O prefeito? Amor, você tá apanhando, eu acho. Ah, sim. Eu tomei uma picada de aranha venenosa. Na bunda. Não, amor. Não? Ninguém se toma picada na bunda. E a gente não tá com skin de formiguinha hoje porque sabe como é, né? Porque eu tô com... Ah, aqui só tem terra aqui nessa parte de cima, né? É, aqui também. Eu vou por baixo. Eu só consegui três ferros. Tem um acidente de areia aqui. Precisa de areia? Só dá pra fazer uma espada só, eu acho. Você precisa de areia? Não. Senhor prefeito. E more. Só dá de ferro nesse negócio aqui, hein? Eu lembro que a gente teve que pedir ferro pros seres de fora, né? Ah, não. Não lembro. Não? Achei mais headstone. Até que a gente cobrava pra caramba lá, só que a gente podia ter pego ferro. Ah, não. Isso daí foi no Nether. Ah, meu Deus, Enem. O que foi? Meu Deus do céu. Eu acho que eu achei uma coisa, que vai ter alguma coisa. Ah, um spawn de creeper. Não sei se é de creeper não, porque tem aranha e creeper. Muitos deles aqui. Achei ferro. Mesmo? Uhum. Para de me morder, coisa chata. Olha, amor, tô vindo aqui por trás. Ó. O ferro que eu achei é o mesmo que você achou. Ai, tem um spawn aqui. Destrói, destrói, destrói. Então eu cheguei primeiro, então. Uhul, três. Eu tava aqui por baixo, ó. Quanto que a gente já tinha destruído? Não sei, não me pergunte isso agora, né? Por favor. Porque você veio só na edição, né? É. Beleza, eu tô com seis ferros. Hum, eu tô com um. Eu posso ser sério com você, Mari? Uhum. Tô com uma saudade enorme do Metalurgic. Pode multiplicar esse estrega aqui, viu? Pouquinho, né, mó miserinha? Aham. Mor, o cara tá me vendo aqui, ó. Ele tá gritando comigo. Ferro aqui, tô com... Deixa ele gritar comigo. Ah, meu Deus, ele tá ativo. Ele tá ativo, né? Lógico, eu olhei pra ele. Olhei na cadeia, ele falou assim, é homem, vem aqui, homem. Você é homem. Vem aqui. Ele não vem, não. Ele não é homem, não. Tá na hora de brincar. Será que aqui perto de onde ele tá tem ferro? Ali não. E nessa parte aqui, ó? Acho que não. Você matou ele? Não. Pra onde ele foi? Ah, meu Deus, tô em perigo, tô em perigo. Eu tô em perigo, mamãe. Socorro, socorro, eu tô em perigo. Vem logo perto de mim. Não. Não. Vai morrer nós dois. Vai não, eu tô dentro da caverna. Dois por dois, vem. Eu tô indo embora dessa caverna. Falou, caverna, falou. Tô escutando você fazer uma besteira aqui em cima. Falou, falou. Falou. Eu tô aqui onde tinha diamante. Tá na hora, tá na hora. Onde tinha diamante que o novo prefeito, por coincidência, né? Tinha destruído eles com picareta de pedra. Sim, se recalque aí, por favor, aí. Picareta de pedra. No meu aquário não pode ter recalques. Ah, não pode ter recalques. Não pode. Mas pode ter... Ah, meu Deus. Boa, amor. Faz bagunça aí. Faz de cabão aí. Uhul. Eu tô debaixo de você. Acho que agora eu tô do seu lado. Ué, como que eu nunca chego em você? Acho que eu cheguei agora. Nossa, tem uma nele do lado de fora, ó. Lero, lero, lero. Mança a bundinha, mança a bundinha. Ah, essa aqui? Ah. Ela tá do lado de fora. No Nether não tinha Iron, né? Não sei. A gente nem mexeu no Nether também. Ah, tem esses diamantes aqui ainda que eu já tô esperando pra... Pra ver se eles multiplicam, né? Não, mas a gente consegue no encantamento da picareta. Tá, vem pra ver se eles multiplicam. Ah, morre. Acho que não vai ter mais ferro. Eu acho... Bem difícil, né? Tá, vamos subir nesse open aqui, ó. Eu não subi lá embaixo. Ai, dude. Tá, vamos subir, né? Pra ver se o spawn de galinha foi ativo já, né? É, né? É mesmo, né? Tô subindo aqui. Ah, meu Deus. O que foi? Nada melhor do que estar subindo um negócio aqui e dar de cara com o Creeper. O Creeper fala assim, uai, meu amigo, quanto tempo? Posso te dar um abraço? Ah, ele pula aí. Ele pula aí, mano. Creeper diz. Posso te dar um abraço? É. O que tá uma veia aqui? Porque que tem um villar. Um quê? Um villar. Onde? Um villar com cara de zumbi. Ó. Nossa, amor, você não é uma formiga, né? Você é um tatu. O quê? Ó os buracos que você vê. É, amor, ele tá cachegando, viu? Essa areia aqui, tá cachegando. Tá ali e lá. Eu não sei pra onde é que vai embora. Tô preso aqui. Ai, ai. Mor, pela aguinha. Que aguinha? E aí, meu Deus, acabou minha espada. Ih, meu Deus, vou aí te salvar. E agora, José? Sabe onde que tinha... Ai! Eu não sei, amor. Sabe onde que tinha a aranha? Que aranha? A aranha que tava do lado de fora. Ah, não sei. Então, vem aqui. Ai, quer um creeper ali. Ah, achei já. Beleza? Pode ser. Ah, meu Deus, você tá do outro lado, meu neném. Socorro, socorro! Meu Deus do céu, mas você tá muito longe. Ah, um câncer. Tô indo, tô indo, príncipe. Tô indo salvar. Ai! 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 Tô cheio de creeper. Tô indo salvar, amor. Tô indo salvar. Meu Deus, eu sou muito namorado, viu? Cheguei, mori. Ah, cara. Eu sou muito salvador de namoradas. Como assim? Tem mais de uma? Não. Hum. Hum. Bom, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo. E a gente se vê. No vídeo que vem. No vídeo que vem. Qual mais? The Old Way. Tchau. Tchau. Hum. Não pode ser assim, amor. Faz sentido pra mim. É assim, ó. Ó, seus itens vêm tudo pra cá, ó. Ah, não tem problema não, amor. Não tem problema não. Não tem problema sim. Tá errado esse mapa aqui. Tem que fazer parkour pra sair, será? Não sei. Dá TP. Deixa eu ver. Não tem problema não. Visita pra mim.